Guerreiros em Debate mas eu vejo uma expectativa da gente entrar com o elenco em 2018 até mais forte que o 2018 mesmo a despeito da saída do Arrascaeta porque está sinalizando com a reposição do Rodriguinho, que eu acho importante e mais um cara de lado de campo que pode ser o Bruno Henrique ou algum outro ou seja, está pegando dois por um reforçando as reservas das laterais que era um problema crônico e aí já entrando um pouquinho na parte de gestão uma limpa muito grande da questão de dívida que dá uma limiada muito grande no fluxo de caixa e também nos juros que o time tem que pagar e também no salário pelas liberações limpa no elenco, acho que a folha de pagamento vai diminuir em torno de 2 milhões de reais que no ano dá 24 milhões, dá um respiro grande, então assim, expectativa muito positiva mesmo, eu acho que nós estamos tudo aí para continuar competitivo mesmo o Flamengo e Palmeiras abrindo a carteira nós temos aí o nosso diferencial que é a camisa também que junto com esse elenco bom aí nós vamos chegar junto a esse ano estou animado guerreiros em debate aqui no Guerreiro dos Gramados é de torcedor para torcedor toda segunda-feira 19 horas ao vivo com a apresentação de João Henrique Castro eu na direção e na produção com comentários de toda a nossa equipe e sempre um convidado especial tudo que você precisa para ficar bem informado sobre o Cruzeiro os melhores momentos as contratações os gols as últimas notícias tudo aqui segunda-feira 19 horas ao vivo no Guerreiros em Debate e aí e aí e aí